Do galpão de armazenagem até o dia do exame, uma complexa operação logística para garantir que as provas cheguem às mãos dos estudantes em segurança e sem vazamentos. Nesta quarta foi assinada a ordem de serviço que autoriza a expedição do material. A primeira remessa já partiu para os pontos de armazenagem no interior do país. Há um exército praticamente reservado para cuidar da segurança das provas. Há todo um cuidado de guarda dessa prova, de transporte dessa prova, para que no dia do exame nenhuma novidade ruim possa acontecer. O custo total do exame é de 828 milhões de reais. São 16 milhões de provas impressas, além de 33 milhões de materiais administrativos. O processo de preparação e aplicação das provas envolve aproximadamente 600 mil pessoas. A armazenagem do exame conta com o apoio de 60 organizações militares em todo o país. Nós usamos os meios mais modernos de segurança acoplados com os meios tradicionais da segurança proporcionada pelos nossos efetivos devidamente armados e equipados. O Enem acontece nos dias 5 e 6 de novembro e é a porta de entrada de milhões de brasileiros na educação superior, seja por meio do Sistema de Seleção Unificada, Sisu, que seleciona estudantes para instituições públicas, seja pelo programa Universidade para Todos, Prouni, e também o financiamento estudantil FIES. Este ano, o exame conta com mais de 8 milhões e 600 mil inscritos. Este ano, o exame conta com mais de 8 milhões de reais.